Carol, vamos mandar esse som? Lene, DJ Tudo em Um, Carol Rebouza. Esse som tá onde? Na coletânea? Feito no Ceará. Boa noite, galera. Salve, salve. Vamos lá. Mais um ano se passa. Periferia em silêncio. Escuta essa, irmão. Pobre na periferia sofre. Tristeza e desilusões. Preconceito no passado tempo. Pobre na periferia sofre. Tristeza e desilusões. Preconceito no passado tempo. O tempo tá passando. O relógio está marcando. A contagem regressiva é três, é doze, é um. Mais um ano. Mais um ano se passa. E o velho sistema. Todos seguem morte. E corrupção. Se liga aí, meu irmão. Do tempo passado. Vindo retrasado. E desse novo veneno. Pessoas morrendo. Com suor derramando. E dentro da periferia. No top chorando. Vai matar filho. Filho matado. A polícia bate no povo. E desigualmente a base. E o sofrimento. Vem aumentando em todo lugar. Pessoas não tem doenças. Pessoas morrem na saciedade. A espancada ou baleada. Dentro da favela. E escondido na sede. A escuridão. Contra o D8 na mão. Mas presta atenção. O sistema tá aí. Se liga aí, meu irmão. Marou. Chega aí. Então. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. Num passado. Passado tempo. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. Num passado. Passado tempo. Já amanhece um outro dia. Na periferia. Ensegue um pai nosso. E disse amém. Para quem nada de ruim. Possa acontecer que do rap. Minha voz. Venha fortalecer. Porque eu sei que tem gente. Morrendo. Nas esquinas. Em qualquer lugar. Oh meu Deus. Por favor. Me ajude. Até nos postos de saúde. Tem barbaridade. Filas enorme. Pra qualquer idade. Cadê o atendente? Para organizar. Cadê o teu povo? Para nos consultar. Vamos rezar. E pedir proteção. O meu nome é Lick. Sou mais um porta-voz da favela. Que faz parte dela. Parte dela. Como é que é, Carol? O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. Num passado. Passado tempo. Num passado. Passado tempo. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. No passado tempo. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. No passado tempo. Vem com nós. Então. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. No passado tempo. No passado. No passado tempo. O pobre na periferia sofre. Tristeza. Desilusões. Preconceito. No passado tempo. No passado tempo. Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostrar o seu valor Como é que diz, como é que fala DJ Tudo em um tá na área Como é que diz, como é que fala DJ Tudo em um tá na área Todo mundo na área pra falar sobre a verdade Meu amigo, isso é pura realidade Botar as cartas na mesa, analisar os problemas Não vamos ficar parados Se entrega ao sistema Unir nossas forças Carrega nossas armas Articular nossas mentes Consciências armadas Revolucionar fazendo simples verso Na ponta da língua A voz do protesto Moramos na periferia Com problema de verso Nossa linguagem é simples Proente ao verbo Com sistema na mira De cima do palco Não paramos de atirar Até acertar o alto A reina tá transversando nesses estribilhos Saltamos a voz Apertamos o gatilho O tiro é um game Eu vou finalizar o seu apurzeio Sistema capitalista Morreu Correu Morreu Morreu Morro a dança durão Valente E muito considera Como é que fiz Como é que fala DJ Tudo em um tá na área Como é que diz Como é que fala DJ Tudo em um tá na área A visão já não é tão bela Periferia alerta Esporta a voz da favela Aqui a visão já não é tão bela Periferia alerta Esporta a voz da favela Como divisão de rua A escolha é sua É isso aí meu irmão Se existe dois caminhos Que é a sua decisão Consciam um menino na luz Soitão se apaga na escuridão Agora o Lene Vai te dar um toque Chega aí esclarecendo O que é hip hop Hip hop é simplesmente Um ajunção Movimento político Cultura e formação DJ Rap Todos os elementos Exmovidência Densa dos movimentos Rap Vítimo e poesia A voz de protesto Da periferia Outro componente É o DJ Ele que faz squash Falta a batida pra vocês Break Significa quebrar Expressão corporal Uma forma de protestar E um grafite É uma arte crítica No movimento A expressão artística Isso não é moda Isso não é pop Isso é hip hop É hip hop Isso não é moda Isso não é pop Isso é hip hop É hip hop Estou aqui tentando te ajudar Mas tem muita gente Querendo me atrapalhar Sendo que o rap é besteira Dizer que hip hop é bobagem O hip hop chegou E ficou essa raiz E ficou resistente Em vários países Lutando contra o preconceito E a censura Contra o sistema Travou a luta Seja no Brasil Ou em qualquer lugar Onde houver desigualdade Vamos denunciar Através da dança preta Ou na letra do rap Na pintura do grafito No efeito splash Seja no Ceará Ou em Nova York A trilha só no do gueto É o hip hop Conscientizar É o nosso objetivo Fazer que o povo Adquire a prestígio Tenha consequência Os seus direitos Que não haja miséria E pra venceiro Conseguindo o sabemos É uma tarefa difícil Lutando pelo hip hop Pra implantar Sem o sentido O hip hop pega A igualdade é a todos nós Aqui a periferia Tem vezes tem nós Que não podem ficar calados Ver que está acontecendo E fica É Que pra se cruzar Nós temos na dada Mantendo mostras posturas Enfrentamos cara a cara Todos os problemas Declaramos Guerra do sistema Isso não é moda Isso não é pop Isso é hip hop É hip hop